Denis Xavier, o designer dos artistas. E essa história de um novo herói Cabelos compridos ao volar ao vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito à sombra de um dragão Tive um sonho Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Uh, 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 oh Uh, uh, oh Uh, uh, oh Gravações, grava o sucesso menino Simona e Simária, João Neto e Frederico Canta aí galera, canta aí gente Só porque virou sua ex que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem o meio Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, rapariga não Com água e sabão Rapariga não, rapariga não, rapariga não Com água e sabão Só porque virou sua ex que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem o meio Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Lava sua boca com água e sabão Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração A mão pra cima cantando com a gente Mari Fernandes, tente não beber Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, 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 ele cuidou, cuidou, ele cuidou, muito melhor que você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, ele cuidou Muito melhor que você Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Ei, sim, sim Ei, sim, sim No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintião É uma ciumeira É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintião Só metade do cintião Só metade do cintião É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Só metade do cintião Só metade do cintião É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante 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 Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Quase que rolou um sentimento Joga a mãozinha Pra um lado Pro outro Quase que rolou um sentimento Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou que rolou um sentimento Quase que rolou um sentimento Quase songs Tá tudo assim, tudo fora do esperado Tá falando por aí que já me esqueceu Que o nosso carro já virou passado Igual a outros carros que você já viveu Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor E aí nada, vou beijar todo mundo aqui hoje hein Que amor, que paixão Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho Passando por toda pera minha Coitada já caiu Pra cima, vai linda, só foi, vai Se joga, 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 se joga Quem ensinou fui eu Você me faz a noite inteira Pede pra falar besteira Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Sempre te beija gostoso Dá um rosto cabuloso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Sempre faz a noite inteira Pede pra falar besteira Quem ensinou fui eu 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 Quero só falar a terceira Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele te beija gostoso Dá um abraço fabuloso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Quero só falar a terceira Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Mulherada, vamos ensinar o nome aqui no baile da Santinha Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Pra um lado, pro outro, pra um lado E vem se ele te beija gostoso Quem ensinou Quem ensinou Se ele faz a noite inteira Quem ensinou foi o baile da Santinha Foi você, gente Obrigada, meus amores Na batera, Matheusinho Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Vocês A pior inquilina A pior inquilina E você foi, você foi Na minha vida A pior inquilina Coisa linda aqui, hein E caça, briga, adora e adora Faça raiva, eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Tem assunto, nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você vai gostar Hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar Vou dar o meu melhor Na cama de piraça Mas você vai me provocar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado Na cabeça No rumo do seu quarto Hoje Hoje Não sobra cabelo arrumado Quando você for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar É assim? Mari Fernandes Em nosso vazio Mesas setenta E de repente Cê entra De mãos dadas Com seu novo amor Sem reação Eu molho a visão E o copo do colega da mão Junto o coração Se espacou Me desestabiliza de vez Tá recente demais Acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei Meu plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui Bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Respeita Respeita o balanço Eu não tava pronta pra te ver 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 E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui Bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Meu plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui Logo aqui, bebê, eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver E você nem pra me avisar o dia, a hora e o lugar Com tanto bom pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver Eu não tava pronta pra te ver Trai, trai sim, trai... O quê? Só os cafetinhos assim, vai! Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Vai! Trai, trai sim... O quê? Lindo demais! Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Maior, Maraíza, Zé Neto e Cristiano, sucesso no Brasil! Trai sim! Sim, vai aprontar todas aqui! Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Já casado seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu acertei um Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer ouvir Você só quer ouvir E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até algumas horas e nada de você Você só quer ouvir Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim Trai, trai sim E o quê? 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 Isso é sucesso, salvador Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Vai! Trai, trai sim E o quê? Trai, trai sim Lindo demais, lindo demais Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim E o quê? A verdade é que você não é capaz de me esquecer Isso é Mari Fernandes Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz Esquece aí Esquece aí Cê não é um bichão, né? O sucesso das patroas No piseiro sofre esse ar E tá aproveitando a vida Os novos amigos indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outra louca depois que termina é fácil demais Fazer sexo, faz Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz Me chega em pé na vez Lascando os coração Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que ver de rir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama E feita a internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Joga a mão nesse time e vem o refrão Coloca o vento e eu bato o vermelho E experimento se ouve a vencer Pra gente sair Coloca alguma roupa Vocês ficam lindos Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você O sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim Um filme barato O que importa É ficar do seu lado Do seu lado Ela não tem noção do quanto ela é linda Ele é E que quando sorri mais bonito ainda Só que ela não sabe Só que ela não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Seu amor Coloca um vestido e um bato vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica linda Você fica linda Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Num sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim E um vinho barato O que importa É ficar do seu lado Coloca um vestido E um bato vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica linda Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você No sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim E um vinho barato O que importa É ficar do seu lado Do seu lado Do seu lado Do seu lado Uma salva de palmas pro Cristiano Araújo Que pra sempre vai viver nos nossos corações Ae, si Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aquém doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, se eu sou mais uma carona No final de uma balada Nem vou me sabendo, só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor, consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro seu corpo Vai doer demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Pra você, se eu sou mais uma carona No final de uma balada E se eu sou mais uma balada Sabendo, só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor, consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro seu corpo Vai doer demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you, adeus pro seu corpo Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Saber que seu corpo nunca mais vai se ver O embaixador falando de amor, bebê Ai Se é de junho temo tempo fortaleza E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais uma do DJ Ives Respeite machado, ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Ibeguês Só porque tu queria, bebê Olha só Falei que não chapava, chapéi Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história eu dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho, oh, 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 oh Não diga dessa água nunca beberês Lá de beberês É pra agradecer Era pra ser um cole eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Lá de beberês É pra agradecer Era pra ser um cole eu me afoguei Falei que não chapava, chapéi Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho, oh, 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 oh Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um cole eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um cole eu me afoguei Vai que beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um cole eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um cole eu me afoguei Sem saudade de você Viu? Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí É pra ser um cole eu me afoguei É pra ser um cole eu me afoguei E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se morrendo por dentro, tá se morrendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se morrendo por dentro, tá se morrendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô lá E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô lá E eu tô sem sal, meu Deus Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, tá espalhando por aí Eu já fiz noite esquecer Mas é saudade de você Eu já fiz noite esquecer Que lindo! Alô, Paraupeba! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês aí? Vocês estão de boa? Tranquilo? Todo mundo bem? Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui nessa noite Muito obrigado pela presença de vocês É um prazer enorme pra mim e pro meu irmão Pra essa equipe, pra essa família Henrique e Juliano poder voltar em Paraupebas E ser tão bem recebido dessa maneira Muito obrigado de verdade Que Deus e o Espírito Santo abençoe e proteja a vida de todos aqui nessa noite Que seja uma noite maravilhosa Que a gente se divirta pra caramba Muito obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui, tá bom, gente? E quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão E canta assim com a gente Canta assim com a gente A briga Você confundiu seu coração De novo, de novo A briga foi feia Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Vem? Cadê? Vem? Cadê? Bora, bora, bora Junto assim, ó Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou Queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Sim, sim, sim E você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Vem, vem, vem Você deu Foi malta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? O dono achou Você deu Foi malta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? O dono achou Voltou É sempre assim Sempre bom Sempre bom Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? O dono achou Cedeu Foi malta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? O dono achou Quero ouvir vocês Cedeu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou Voltou, não achou, cedeu Foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Voltou, não achou, voltou Tô gostando de ver, parceiro Eu também, cara Você tá doido? O povo do Norte e o povo do Pará é referência, rapaz Aqui dá aula de energia Aqui dá aula Aqui é igual os tocantinenses, calorento Igual nós mesmo, parceiro Calorento igual nós Aí a gente se sente em casa Com certeza, eu tô me sentindo em casa Quero mandar um abraço aos amigos que são daqui também, que moram aqui Pessoas de fora também, né? De fora também, que não são de Parapé, mas que estão aqui hoje também Festigiando a gente, muito obrigado por terem vindo Tá bom? E sabendo que tem gente até de redenção aí Tem Maravilha Então muito obrigado, obrigado de verdade Senhoras e senhores A gente quer mostrar pro Brasil inteiro como é que é estar aqui em Paraupebas Como vocês conseguem receber muito bem quem vem de fora Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, e cada cedeu Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? O dono achou Voltou Ei, parabéns! ultra, e cada cedeu Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Conhecerá o amor Uma noite fria de outono E as olhas caem das no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma parte Ela era a flor mais linda do jardim E é a única que suportou Merece conhecer o amor E torcer valor, velho Ai, que Que me beijou depois voou Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma beira história de uma flor e um beija-flor Que conhecerá o amor Uma noite fria de outono E as olhas caem das no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma parte Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou E a única que suportou E merece conhecer o amor O amor mais linda do jardim E a única que suportou E a única que suportou E a única que suportou E o amor mais linda do jardim Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Muito obrigado, gente Vocês tão gostando do show? A gente tá curtindo pra caramba também Tá todo mundo ouvindo a gente belezinha aí na frente? Tudo ok, dez pras três e você nem foi pra cama O esquisito é você ter perdido esse sono há uma semana Tô aqui sem dormir, resistindo aquele tempo Que você me pediu quando disse que não tinha mais sentimento Na sua última foto, sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar, seria assim Que jeito cê vai ser feliz sem mim Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui na sala de espera do seu coração Nessa última foto, sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar, seria assim Que jeito cê vai ser feliz sem mim Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Se eu fosse comentar, sua legenda dizia assim Faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Um dia eu saí de casa cedo pra encontrar você Por que de medo? Porque na última vez que eu te vi só tinha 16 Meu coração naquele tempo só doía A pouquidade e a vergonha Eu não sabia falar de amor Você sabia? Falar de amor Eu tive que quebrar a cara por aí Comprar buquia de flores que mocharam no outro dia Sem ter valor Nenhum valor Nenhum valor Pra um outro alguém E aí Diz Ô meu amor, meu amor Tô mais adoro e mais puro do que eu quero Ganhei os quilos na aparência E eu tô mais velho ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Todo olho Oh meu amor E aí Meu amor Tô mais adoro e mais puro do que eu quero Eu ganhei os quilos na aparência E eu tô mais velho ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Todo olho Meu coração naquele tempo só doía A pouquidade e a vergonha Eu não sabia falar de amor Falar de amor Eu tive que quebrar a cara por aí Comprar o que de flor e se mocharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor Pra um outro alguém errei O meu amor Tô mais na duva e mais escuro do que eu quero Eu ganhei o esquilo e na aparência Eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo menos tanto Como o amor E aí, meu amor Tô mais na duva e mais escuro do que eu quero Ganhei o esquilo e na aparência Eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo menos tanto Eu tô mais escuro do que eu quero 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 Seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar Não estar com você Chegada tremedeira Um nó na carriga Quem ama demais Não se porta uma briga Ciúme demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro Por quê? Pra quê? Mil maneiras De querer Pra que brigar Chorar embora Se eu vencer Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Você tá tão bonita E aí, parceiro Um, dois, três, dois Que que é isso, bavada? Essa é a gente cristiana Olha, eu juro vocês, né? Assim, ó E aí? Meu Tá tocando o modão De arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entendi De novo eu fecho antecipar Afogando a saudade Do queiroz Vem da lojo no CD Assim, ó Vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Tolidão é companheira Nesse risco apagado Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Ao vivo o sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Tolidão é companheira Nesse risco apagado Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? Oh 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 A falta de você Bebida não anemisa Oh Oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh 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 Raioni Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar, afogando a saudade no perosene Itabaiana! Vou beijando esse copo, abraçando a garrafa Floridão é companheira neste risco a vaca Enquanto cê não volta, eu tô agrada a straça Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando a garrafa Floridão é companheira neste risco a vaca Enquanto cê não volta, eu tô agrada a straça Maldito sentimento que nunca se acaba E aí! Oh! A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Já creu Já creu Tanto fim Tanto fim Tanto fim Tanto fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta pau E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra de como aprender Te esquecer Ei, 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 ei! A minha notificação preferida Já foi A número um na minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Ô, banda boa, vem saltar de César Neto e Cristiana O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a hora de como aprender De esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem de dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem de dizer Mas eu já superei você E tu já doeu Mas hoje não vai mais Bora, bebê Alô, Gaia Bora, bebê Bom, não Posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê Bom, não Posso, não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora Meu amigo, um conselho Por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Tô um homem astriado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Tô um homem astriado 100% vigiado Oh, 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 oh Bora, bebê Bom, não Posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê Bom, não Posso, não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora, bebê Bom, não Posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê Bom, não Posso, não E ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo, um conselho Por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Só um homem astriado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Só um homem astriado 100% vigiado Oh, 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 oh Câmbio do coração Oh, não Posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê Oh, não Posso, não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora, bebê Oh, não Posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Oh, não Posso, não Ela não deixa eu sair nem no botão Valeu Bora, bebê Eu não sei dizer como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina e até o meu sorriso E o que era só meu com você eu divido Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando, vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça você tá virando Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos antes Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Meu crush Eu não sei dizer como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina e até o meu sorriso E o que era só meu com você eu divido Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando, vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça você tá virando Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos antes Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos antes Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã que eu faço planos antes Virou até a hashtag do meu post Meu crush Meu crush Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui, sabia que ia pedir a rei Mas olha o lado post Você vai perder os 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei Na fossa Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo prato e rezando pra não acordar Eu já fiquei na fossa Na margarça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui, sabia que ia pedir a rei Mas olha o lado post Você vai perder os 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei Na fossa Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir e rezando pra não acordar Eu já fiquei na fossa Na margarça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Eu já fiquei na fossa Na margarça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três E agora? O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, 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 ah Te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar, e dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar, e dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz, é um menino perdido na festa tentando encontrar uns pais Ai, te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha, me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Melhor e com calma A gente tá só se conhecendo Não vai perder nada Deixa a vontade virar sentimento Tá sendo tão bom Não tem porque a gente estragar Tô começando a me arrepiar Só de te ouvir falar Tudo começa assim Uma boa noite antes de dormir Uma mensagem tudo bem aí E amanhã o que cê vai fazer Dá pra gente se ver Minha língua quer dançar com a sua e te levar pra festa Minha língua quer dançar com a sua e te levar pra festa Você ainda não tá preparada pra essa conversa Minha língua quer dançar com a sua e te levar pra festa Mas você não tá preparada com a sua e te levar pra festa Mas você não tá preparada pra essa conversa O meu corpo em cima do céu vai rolar Mas espera Você ainda não tá preparada com a sua e te levar pra festa Você ainda não tá preparada pra essa conversa Aguenta mais um pouco cê vai ver Garanto que vai compensar E nunca mais vai me esquecer Tá embaçado Ficar tão longe de você Não tava combinado Beijou minha boca gostosa E me chamou de amor Depois nem ligou Depois nem me ligou Mas papapapara Para de brincar com o sentimento Vem logo me amar Que ainda dá tempo, amor Mas tudo um dia tem limite Até que insiste e desiste Não vou ficar chorando Não vou ficar enganado Pega quem já foi, já era e quem ganhou É o seu coração É vida louca Mais uma vez a gente ficou mal Saiu batendo a porta e nem me disse tchau Você tem cem por cento de certeza Que é melhor ficar solteira Eu já fiquei sabendo que você foi pro bar Chamou suas amigas pra comemorar Mas quem dera Elas viraram sua plateia Pra te ver chorar Tô vendo o lugar só chegar E perguntar como você quer pagar Essa saudade aí Vai no débito ou no crédito Você jura que sim Mas cachaça não é remédio E desespero, vem Saudade bateu com força Se quer tanto chorar Chora beijando minha boca Chora comigo sem roupa Chora beijando minha boca A coisa mais bonita que eu me lembro Você espreguiçando na minha cama Vestindo minha camisa branca e nada mais Eu quis eternizar cada momento Tirei minhas fotos no meu pensamento Agora a memória ficou cheia de você Me diz o que guardou de mim Quem sabe o dia em que eu nasci Duvido que se lembra do primeiro beijo O dia em que eu cheguei O dia em que eu saí Da sua vida Saí porque não tive opção Entrei porque seu beijo era bom Fiquei porque te amei de verdade Aí ficou tarde pra te dizer não Saí porque não tive opção Entrei porque seu beijo era bom Fiquei porque te amei de verdade Aí ficou tarde pra te dizer não Perdi a razão Perdi a razão A memória não Perdi a razão A memória não A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Aonde? Da minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Foi como eu disse antes Tudo na vida é um ciclo E assim a gente vai rodando E vai todo mundo sofrendo E ouvindo Marília Mendonça Todo mundo em volta Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vem, vem, você de casa, vem! Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vai sofrer sozinho não Camarilinha tá aqui com vocês Vocês sabem, né? Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou Pois é E a gente foi se envolvendo Perdendo medo É esse que é o problema Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Quando começa a sentir ciúme Aí o problema chegou Começou a sentir ciúme Já bloquei o whatsapp Não conversa mais Coloca uma ação Problema Tá com mim E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu te amo Só a verdade do seu te amo Por um instante A verdade é que amante Só vocês aí É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outra vai casar E aí? Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando quando a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Oh meu amorzinho Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Não sei se é a hora que ela vai sair pra correr Não sei se é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Que antes era gente hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai 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 Talvez essa hora saia que saia e volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia dentro de nada e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia dentro de nada e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia dentro de nada e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia dentro de nada e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia, ter tudo errado E sinta saudades aqui do meu quarto O que é que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que é que você vai fazer pra eu voltar? Tá fingindo amar, essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não enganar ele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome, quero você Te amo A cada dia amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Você me faz tão bem Calor da paixão A chama do sucesso